Da Mayande Chamelea 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 Riaku Riaku Susahmu Juga ku susahmu Chamelea 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 Chamele Muito bom! Dei com, time do time jovem. Obrigado. Oh, o tempo está a humilhar O tempo está a humilhar O tempo está a humilhar E o tempo está a humilhar O tempo está a humilhar O tempo está a humilhar E não me lembro Ara a tua sua vida Dujam-u Camelia 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 Em trainers Jumlah 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 Hei Para Oh.. Oh.. Eu me adiante o que eu não me jama-Mu Quando eu me derrubo com a gelada-Mu Eu não me lembro de alguém Quando eu me lembro de mim Eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim Camelian 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 Hidupku, hidupku, saatimu juga kematianmu